Estados Unidos agora, porque o presidente Joe Biden vai assinar um novo decreto hoje para tentar proteger o acesso ao aborto no país. Mariana Janjácomo vai explicar como que isso deve funcionar. Oi, Mari. Oi, Dani. É, o Biden tentando contornar aquela decisão da Suprema Corte que deu aos estados o poder de proibir o aborto da forma que pode. Ele já disse que não tem autoridade para reverter essa decisão, que isso só poderia ser feito transformando o direito ao aborto em lei federal, não tem apoio no Congresso para isso, então atua por meio de ordens executivas. Biden já assinou uma ordem executiva criando uma força-tarefa para manter pelo menos alguns direitos, como o acesso a métodos contraceptivos e o direito de viajar entre estados para fazer aborto. Então, mesmo se uma pessoa mora em um lugar onde o aborto foi proibido, ela pode viajar para outro, como aqui em Nova Iorque, por exemplo, onde ainda dá para fazer o procedimento. E é uma medida como essa que ele deve anunciar hoje, mais à tarde. Agora, eu queria trazer aqui também a situação do Kansas relacionada a essa questão do aborto. No Kansas, a maior parte da população rejeitou uma emenda que tiraria o direito ao aborto da Constituição Estadual e abriria o caminho, então, para uma proibição total do procedimento no Estado. 60% das pessoas que votaram nesse referendo foram contra a emenda, então, o direito ao aborto continua protegido pela Constituição Estadual do Kansas. E isso é muito importante porque o Kansas é um Estado historicamente conservador que costuma apoiar candidatos republicanos à presidência e, mesmo assim, a maioria da população se mostrou favorável ao direito ao aborto, assim como é na maior parte do país, na verdade. Pesquisas mostram, inclusive, uma pesquisa da CNN mostrou que a maior parte da população foi contra essa decisão da Suprema Corte de restringir o direito ao aborto. E agora, essa questão foi parar, é claro, nos tribunais estaduais. Pelo menos, olha, 10 estados já restringiram muito ou proibiram completamente o acesso ao aborto e outros têm ali brigas na justiça, nos tribunais estaduais, como essa questão do Kansas, como também a questão do que acontece no Michigan, onde ativistas pelo direito ao aborto tentam fazer com que as leis estaduais, pelo menos, protejam o direito ao procedimento ali dentro, ali no Estado, já que não há mais uma proteção federal do aborto. Joe Biden sofre, é claro, nesse momento, muita pressão para fazer algo sobre isso, para continuar protegendo o aborto de alguma forma, o direito ao aborto de alguma forma. Então, a gente deve ter mais novidades sobre isso, que ele vai falar mais tarde, daqui a umas duas horas, mais ou menos, o pronunciamento de Biden sobre isso, Dani e Marcela.